devocional diário refletindo sobre tempo primeiro episódio se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo Olá meu irmão Olá sou a minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte companheiros diários de devocional e oração aqui nesse canal da Bíblia JFA offline um privilégio é encontrá-lo para mais uma jornada devocional e os próximos dias começando hoje eu quero refletir com você sobre tempo serão cinco episódios nessa nova série devocional do canal da Bíblia JFA iniciando hoje esse primeiro episódio refletindo sobre tempo quero falar que para tudo a um tempo certo sugiro que você me acompanhe também lendo o texto do livro de Eclesiastes no capítulo 3 no verso 1 ao 11 o texto fala que é um tempo certo para tudo tudo tem o seu tempo determinado e a tempo para todo o propósito do céu aliás e a tempo para todo o propósito debaixo do céu Eclesiastes 3 versículo 1 ao 11 narra os determinados os diferentes tempos que Deus estabeleceu no versículo 2 em diante ele diz que há tempo de nascer de morrer de plantar de arrancar o que se plantou tempo de matar tempo de curar tempo de curar tempo de derrubar tempo de edificar tempo de chorar tempo de rir de prantear de dançar de espalhar pedras de juntar pedras tempo de abraçar tempo de afastar se abraçar tempo de buscar e de perder de guardar e dispos� irgendwo de rir de prantelar de dançar tempo de estar calado o tempo de falar Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz Ele vai até o versículo 11 quando termina dizendo que para tudo Aliás, que tudo fez formoso em seu tempo Também pôs o mundo no coração do homem Sem que este possa descobrir obras que Deus fez desde o princípio até o fim A sabedoria recomenda meu irmão e minha irmã Que de tempo em tempo a gente para e reflita sobre como temos caminhado Sobre as nossas jornadas, momentos, enfim Sobre como andamos e vivemos O Salmo de Moisés, no capítulo 90, versículo 17 Fala que ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira a alcançarmos corações sábios Pensei então em refletirmos nesses próximos dias Sobre o tempo E muito mais do que isso Muito mais que uma reflexão Aplicarmos Considerarmos esse princípio estabelecido por Deus O princípio do tempo em toda a nossa existência e jornada Para o fim dessa jornada Devocional Tomarmos posicionamentos Eu penso que essa reflexão é muito oportuna Considerando que estamos vivendo um tempo desafiador Um tempo cheio de incógnitas Guerras, pestes, pandemias, crise, fome Rumores de guerras Situações que envolvem o clima As mudanças na natureza Mais do que nunca é importante refletirmos sobre tempo Veja nesse texto de Eclesiastes capítulo 3 Do 1 ao 11 Que Deus estabeleceu o princípio do tempo Ele ordenou o universo dessa maneira Para tudo ter um tempo determinado Existe um tempo certo E tanto o sucesso quanto o fracasso O livramento A perfeição O incompleto Tudo depende e gira em torno Desse princípio do tempo Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso Pense na gestação de uma mulher Não são 5 nem 10 meses Precisam ser 9 meses Pense nas 4 estações do ano Acabamos de entrar no outono brasileiro Assim como há o verão, a primavera, o inverno Tempo de sol, tempo de chuva Pense que no seu dia Há 12 horas de luz 12 de noite Portanto 24 horas Pense que há 365 dias no ano 24 horas por dia Pense na rotação Na translação Tempo Pensando ainda um pouquinho mais sobre o tempo Pense num pastel Ou num bolo cru Se ele ficasse um pouquinho mais no forno Na fritadeira Seria ideal Antes disso Dor de barriga Pense em um minuto Para quem está se afogando Faz toda a diferença, não é mesmo? Agora pense um minuto a mais Para quem quer dormir Um minuto mais Não é nada Pense na palavra No efeito da palavra dita fora do tempo Pense em Quando tentamos resolver os problemas na hora errada Ou seja, de cabeça quente Pense nos resultados dessas coisas Abrir uma empresa fora do tempo Mudar de emprego fora do tempo Casar sem maturidade Sair do emprego na hora errada Pense em quantas áreas da nossa vida O princípio do tempo afeta e faz a diferença entre o sucesso ou fracasso Para um mergulhador Aqueles mergulhadores de altas profundidades Que quando veem à toa na superfície Eles precisam fazer a chamada descompressão Em algumas profissões Eles utilizam um aparelho chamado câmera hiperbárica O tempo certo nela é vital Se eles saírem da água De uma vez só Abruptamente Depois de horas de baixo De um mergulho em grande profundidade Se não fizerem a descompressão Eles morrem Então o tempo dentro daquela etapa De descompressão É a diferença entre a vida e a morte Pense ainda que o tempo Ele pode definir O que é santo e o que é profano O que é sagrado e o que é bênção O que é desgraça e o que é pecado Quer um exemplo? O sexo antes do casamento Desgraça, pecado Depois do casamento Bênção total Filhos antes do casamento Ficam expostos Nascem fora da seca protetora do matrimônio Depois do casamento Dentro do ambiente do matrimônio São cobertos Prósperos Eu poderia citar tantos outros exemplos Como também A oscilação decadal do pacífico Conhecida pela sigla ODP Aprendi isso com um grande meteorologista Que define de tempo em tempo Os movimentos do clima Os ventos, as chuvas, as estações E eu poderia ficar aqui horas contigo Relembrando situações Pensando Em vários aspectos da vida Da existência Do dia a dia Pequenas e grandes coisas Onde o tempo certo É tudo Portanto, meu irmão e minha irmã Para tudo a um tempo certo Esse é o primeiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Continuaremos falando mais sobre esse assunto No nosso próximo episódio Da série Refletindo sobre o tempo Aqui no canal da Bíblia JFA Deus te abençoe Até lá Devocional Diário Da Bíblia JFA Hoje eu quero falar contigo Sobre o tempo de Deus Ser diferente do nosso tempo Para tanto eu pensei na palavra de Primeira Crônicas O livro de Primeira Crônicas No capítulo 12 No verso 32 Que diz Um pouquinho da história dos filhos de Sacar O contexto desse texto fala dos guerreiros de Davi em Hebron E dos filhos de cada tribo A sua habilidade A sua capacitação A sua competência Que formaram um grande exército Aliás Com Davi E a contribuição dos filhos de Sacar Duzentos de seus chefes Esses homens como diz o texto Eram destros no conhecimento dos tempos Para saberem o que Israel devia fazer E todos os seus irmãos Seguiam as suas ordens Numa outra tradução Esse mesmo versículo Primeira Crônicas Capítulo 12 Versículo 32 Diz Que os filhos de Sacar Eram homens Hábeis em discernir A ciência dos tempos Eu acho incrível a habilidade desses homens Considerando que o tempo de Deus É diferente do nosso Deus é um Deus eterno Ele não está restrito ao tempo Ele é de eternidade a eternidade Ele é o princípio e o fim É difícil para nós, seres humanos Raciocinarmos em algo que está fora do tempo O tempo de Deus É o Kairós O nosso é o Kronos A diferença entre o Kairós e o Kronos É colossal Nossos dias Horas Meses Minutos São contados O tempo de Deus Não dá para se mensurar Ele é exato Ele é preciso Ele é de eternidade a eternidade Tanto é que a Bíblia diz que um dia para Deus São como mil anos E mil anos como um dia Os sete dias da criação Para você ter uma ideia da diferença Da contagem do tempo de Deus Para nós Pense que ao longo dos sete dias da criação Nossa mente tende a raciocinar que aquilo começou num domingo Numa segunda E foi até o outro domingo Sete dias Mas para se ter um dia Como o conhecemos hoje Em vinte e quatro horas Por assim dizer Tem que ter o sol Mas na sequência do livro de Gênesis O sol foi feito no quarto dia Então quanto tempo durou O primeiro, o segundo e o terceiro dia? Não foi um Não foram dois Não foram três dias Foram vinte e quatro Quarenta e oito Setenta e duas horas? Ou será que foram milhões de anos? Quem sabe se isso não justificaria Inclusive a existência dos dinossauros Daí o carbono 14 Formado por fósseis animais Da onde provém o petróleo Inclusive aponta para a existência desses seres Que viveram há milhões de anos atrás Como teria sido essa contagem da criação? A Bíblia diz ainda Que Jesus veio na plenitude dos tempos Nem antes Nem depois O ladrão da cruz Lembre desse caso? Jesus disse para ele Hoje mesmo estarás comigo no paraíso E o paraíso ainda não foi inaugurado Jesus mentiu? Ainda estamos Ou então estamos ainda naquele Hoje de Jesus Que aconteceu dois mil anos atrás Lá na cruz do Calvário Por isso Deus não tem compromisso Com o nosso relógio Ainda não é chegada a minha hora Ele respondeu para aquela mulher Para a irmã de Lázaro Quando ele chegou Já fazia quatro dias Que o irmão dela tinha morrido Deus vê muito A frente de nós Então O que é novo e o que é velho? Aliás Já diz uma canção O título de um álbum De uma banda cristã famosa Que nada é tão novo E nada é tão velho O próprio livro Da sabedoria Diz que não há Nada novo Debaixo dos céus Pense na idade de Noé Ao gerar cem Cão Jafé Ele tinha 500 anos de idade E aos 600 anos de idade Quando seus filhos eram ainda novinhos Somente com cem Começa O dilúvio Nada é tão velho Aos olhos de Deus Essa palavra de primeira crônica Fala que essa questão do tempo Era tão séria Para o povo de Deus Na época da Bíblia Que entre As doze tribos de Israel Havia esse povo Os filhos de Sarkar Especialistas em discernir A ciência dos tempos O que fazer Quando fazer Quando tomar tal decisão Planta agora Acolhe agora Vai para a guerra Volta da guerra Constrói Desfaz Defende Espera E a grande extração De todo esse contexto é Nós temos nos preocupado com isso Ou nós fazemos tudo automaticamente Apressados Sem planejar Num movimento de manada Uma loucura Num ritmo frenético Como a vida roda hoje Eu não posso deixar de te Relembrar também Que as promessas de Deus As respostas de orações O sucesso ou fracasso O acerto ou erro Passam pela questão do tempo Não o nosso Mas o tempo de Deus E a pergunta que fica Nesse segundo episódio Você tem buscado conhecer Você tem buscado conhecer Entender Discernir O tempo certo Para fazer cada coisa Que habitualmente você faz Para as grandes decisões Para os grandes começos Para os grandes fins Nos vemos no terceiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Até lá Se Deus quiser Devocional diário Refletindo sobre o tempo Terceiro episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão abaixo Do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer Um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Irmãos e irmãs Amigos e amigas Gente que nos acompanha Aqui diariamente Nesses devocionais diários Da Bíblia JFA Você já sabe Que nesses dias Temos refletido Sobre o tempo E hoje No terceiro episódio Dessa série de devocionais Eu quero trazer Mais considerações Sobre esse assunto Tempo Para tanto Antes de continuarmos Essa reflexão Quero convidá-los A lerem comigo Livro de Eclesiastes No capítulo 9 No versículo 11 Eclesiastes 9,11 Diz Voltei-me E vi debaixo do sol Que não é dos ligeiros A carreira Nem dos fortes A batalha Nem tampouco Dos sábios O pão Nem tampouco Dos prudentes As riquezas Nem tampouco Dos entendidos O favor Mas que o tempo E a oportunidade Ocorrem A todos Que texto Incrível Meu irmão E minha irmã Falando do valor E do paradoxo Do saber De discernir De pensar Que o tempo E a oportunidade Ocorrem a todos E que as coisas Não são como pensamos Que devem ser A nossa obviedade Não representa A sabedoria De Deus Vamos fazer mais Considerações Sobre o tempo A gente sabe E é vitimado Pelo fato De que o tempo Não para Aliás Ele pune Quem para Nele Quantos Senhores Senhoras Anciãos Gente Gente de 84 90 95 anos De idade Com pleno vigor E as vezes Olhamos algumas pessoas Com menos idade 65 60 Com uma indisposição Com um envelhecimento cruel Pessoas que pararam Ele no tempo Não para E ele pune Quem para nele O tempo Ele é justo Todo ser humano Tem a mesma medida Diária De tempo 24 horas Ricos E pobres Palpérrimos E oligarcas Todos possuem 24 horas Igualmente Concedidas Por Deus O tempo é tão poderoso Que ele influencia Nas colheitas Nas marés No tempo Na temperatura Nas semeadoras O tempo Prova Se é de Deus Permanece Se não é Desaparece Pessoas Ministérios Obras Projetos Movimentos Lembram do Conselho de Gamaliel O tempo Mostra o que é Fogo de palha Embora Muitas vezes Deus dá Sempre chance De mudarmos O tempo Além de aprovar De provar Ele também Aprova E comprova Você já esteve Nas cerimônias De bodas de ouro De diamante De algum casal Já ouviu falar Já ouviu falar De casais que possuem 50 anos Juntos Constituíram Família Passaram Lutas Dificuldades Ou casais que Completaram 60 70 anos De matrimônio Falar Falar Eu te amo 50 anos 50 anos É amor Mesmo Não é Verdade Quem duvida Disso Em parceria Com o Espírito Santo O tempo Tem o poder De confortar Com situações De luto A chamada Reorganização Póstuma Só o tempo E o Espírito Santo Trazem o conforto Para as duras Perdas E dores Causadas Pela partida De um ente querido Só quem passou Por isso Vai me compreender O tempo Ele divide Ele separa O que é drama E o que é riso Eu escutei Uma história interessante Nesse sentido De um grande Homem de Deus Que contou Sobre quando Ele Precisou Passar Quando ele passou Por uma etapa De sua vida Onde ele ficou Um ano Um ano e meio Numa cama Dependendo dos outros Para comer Beber Fazer as suas necessidades Ali naquele lugar As pessoas o trocavam O viravam O cobriam E aos poucos Ele foi se esforçando Se esforçando Se apoiando Se levantando Naquela barra de proteção Colocaram no seu lugar De dormir E ele tentava 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 Até que caia Tentava 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 Caia Tentava 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 Tremia Sentava de novo E foram meses Meses Dias Semanas Foi se fortalecendo Até que um dia Ele tentou Tentou E ficou de pé E se esforçou E aí daí em diante Se firmou E nunca mais caiu Ele já conseguia levantar Sentar Depois ele troca Os primeiros passos E finalmente Começa a andar Essa história Parece uma história De superação Tremenda Um grande drama Mas o que divide ela Entre uma grande piada É o fato de que Essa é a narrativa De quando ainda beber Esse homem começa a andar Uau Te peguei não Se fosse uma situação De um adulto Seria drama Mas como se tratava De um bebezinho Em seus primeiros anos De vida Começando a andar Então isso se torna Uma piada O poder do tempo Dividir o drama E o riso O tempo ainda É o divisor Das águas Entre o imoral E o ilegal Pense num exemplo De um viúvo Uma viúva Que optam Por se casar De novo Ok até aí Se de acordo Com o padrão bíblico Mas eu te pergunto Se no dia seguinte Ao sepultamento Do seu cônjuge Que partiu Essa pessoa se casa É ilegal? Não É imoral? É estranho? Talvez Cai bem? É legal Mas imoral Soa mal Alguns anos depois De viúves Sem nenhum problema Sem nenhum problema Mas algumas horas depois Portanto o tempo Faz a diferença aí Do bom e do mal Testimunho O tempo atesta A qualidade A garantia de algo novo Que você comprou Um mês de garantia Uma semana Cinco anos Um carro Por exemplo Vejam o poder Vejam o poder A importância Do tempo Desse princípio Estamos refletindo Sobre o tempo Eu volto contigo No próximo episódio Dessa série Devocional diário Refletindo 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 sobre o tempo Já falamos No primeiro episódio Dessa série Que para tudo Um tempo Certo Falamos no segundo episódio Que o tempo de Deus É diferente Do nosso tempo No terceiro episódio Fizemos várias Considerações Sobre o tempo E hoje Nesse quarto episódio Da série Refletindo sobre o tempo Quero falar contigo Sobre o que Nos atrapalha O que pode Nos atrapalhar Na espera Pelo tempo Certo Sugiro que você Me acompanhe Na leitura Dos salmos Capítulo 40 Versículo 1 Conhecidíssimo Salmo Onde o autor Fala Salmo 41 Esperei Com paciência No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Vejam que o que fez Deus Se inclinar Para o salmista E ouvir o seu clamor Foi que Esperou Com paciência O tempo certo No Senhor Quanto tempo Será que o salmista Esperou Nessa circunstância A Bíblia diz Na sequência Que O clamor Do qual Ele foi ouvido Foi ter tirado Ele de um lago Horrível De um charco De lodo E colocado Os pés dele Sobre uma rocha E firmado Seus passos A ponto de Deus ter gerado Com essa situação O efeito De um novo Cântico Na boca Aliás Foi em Deus Quem colocou Esse novo cântico Na boca De um salmista Um hino De louvor Por conta disso Muitos o veriam E o temeriam E confiariam nele O salmista Declarando Que é bem-aventurado O homem que põe A sua confiança No Senhor Os que esperam No Senhor Eu gostaria De te dizer Meu irmão e minha irmã Que há Inimigos Da vitória E da obediência Através Da obediência Ao princípio do tempo Há inimigos Coisas que vão Competir Vão tentar Te desanimar Vão tentar Roubar de você A sua vitória Através Da obediência Ao princípio do tempo Quero listar Alguns aqui contigo O contrário Do salmo 40 Versículo 1 Que fala Da paciência Com que o salmista Esperou no Senhor Que é você Ter a falta De paciência A ansiedade E agir Na sua própria força Normalmente Vai dar ruim Outro inimigo Outra situação Que pode atrapalhar Você Meu irmão e minha irmã Espera Pelo tempo certo De fazer as coisas É o seu temperamento A sua imaturidade Falar na hora errada Reagir A impulsividade Outro A Bíblia diz Em Efésios 5 16 Você não aproveita Disso O gastar mal O não aproveitar Bem cada oportunidade Representarem O contrário Do remir o tempo Um outro Grande ponto Que é diametralmente Oposto a remir o tempo É a procrastinação Eu vi uma charge Uma vez Que dizia Que falava Dos quatro cavaleiros Da procrastinação No trabalho O deixar para depois As tarefas Tarefas importantes Decisões Ações E os quatro inimigos Os quatro cavaleiros A procrastinação Era um lanchinho Na hora errada As tarefas As menos importantes O cochilo No meio do expediente E as redes sociais Pensando nos dias de hoje Quanto tempo As pessoas gastam Nas suas mídias Nas suas redes sociais Ou em seus joguinhos Prediletos Ou naquela conversinha Não estou falando Que você não tem que ter Uma pequena pausa Mas Quando a pequena pausa Se torna uma grande pausa Aí você tem Mais um aspecto Que pode te atrapalhar Na espera Pelo tempo correto Meu irmão e minha irmã Quantas considerações Quantos pontos importantes O tempo tangencia E portanto É algo vital Para mim E para a sua vida Voltaremos No último episódio No próximo e último episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Devocional diário Refletindo sobre o tempo Quinto e último episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Meu irmão e minha irmã Prezado ouvinte Prezado ouvinte Parabéns por ter chegado Ao último episódio De mais uma série De devocionais diários Da Bíblia JFA Nesses dias Refletimos sobre o tempo E hoje eu quero finalizar Essa série Nesse último episódio Te perguntando Que tempo é este? Eu tenho certeza Que você já viu Nesses quatro episódios Anteriores Onde falamos sobre O fato de haver um tempo Para tudo Um tempo determinado Proposto por Deus Também sobre A diferença entre o tempo De Deus E o nosso tempo Fizemos várias Considerações aqui Sobre essa questão Do tempo Falamos Pensamos Observamos Sobre o que pode Nos atrapalhar Na espera Para o tempo certo E hoje finalmente Eu quero te perguntar Onde você está Em tudo isso Que nós se afetemos Onde você se encaixa Se enquadra Nessa questão Do tempo A pergunta aqui é É tempo do que Exatamente para a sua vida No dia que se chama hoje É tempo do que Para a sua casa Para a sua família Para o seu ministério Para o seu trabalho Para a sua vida É tempo do que Para a sua igreja Para os seus projetos Essa pergunta tem a ver Com entender Discerner Saber o que Deus espera Da sua vida Da minha vida Para o dia de hoje Ou faremos E seremos Mais do mesmo Aliás Só tem um jeito De não perdermos tempo É entendendo E praticando O que Deus espera De nós Eu estou Pessoalmente Nesse tempo Da minha vida Muito empenhado Nessa pergunta Isso é o que mais Importa para mim Nesse momento Será que passou O nosso tempo Ou ainda dá tempo A palavra de Deuteronômio 15 5 Que eu quero basear Nesse último Devocional da série Ele diz Se somente Ouvires Diligentemente A voz do Senhor Teu Deus Para cuidares Em cumprir Todos estes Mandamentos Que hoje Te ordenam Que tempo é esse? Temos Atentado Diligentemente A ouvirmos A voz Do nosso Deus? Temos buscado Saber qual a vontade Dele para as nossas Profissões Relacionamentos Matrimônios Criação Educação Dos nossos filhos Relacionamentos Com nossos pais Igreja Vizinhança Compras Vendas Negócios Fechamentos Adiamentos Considerando o tempo Em que vivemos Nas nossas vidas De hoje Estamos vendo O universo Em ebulição Guerras Rumores de guerras Acidentes naturais Tragédias Catástrofes Pais contra filhos Filhos contra pais Pestes Pragas Economias Em crise Família Sendo destruída Minada Esfriamento Lugares vivendo A chamada Era pós cristão Tantos ciclos Se começando Tantas coisas novas Sendo feitas As ciências Se multiplicando Tantas bênçãos Sendo derramadas E como Em torno De tudo isso Você E a sua igreja Estão Aliás Tudo que ocorre Nesse novo tempo Nesse tempo Em que estamos Desrespeito Diretamente A minha E a sua vida No meio No ponto Da história Onde nos Encontramos Que tempo Que tempo é esse Eu estou comprando Eu estou comprando Mas era tempo De comprar Estou vendendo Mas era tempo De vender Estou entrando E era tempo De entrar Estou falando Era tempo De falar Ah meu irmão E minha irmã Que nós Possamos buscar Buscar entender Tempo Tempo Fora de tempo Também pode ser Deve ser Quem sabe Importante Ideal Que seja Tempo de fazer Concertos De pedir perdão De perdoar Tempo de aceitar Jesus Como seu único E suficiente Salvador Tempo de reconciliar Com Deus Se você está Fora Distante Dos seus caminhos Os demais tempos Busque Na fonte O discernimento A revelação Que Deus Certamente Te indicará Qual o próximo passo Que tempo é este? Deus te abençoe Meu irmão E minha irmã Até a nossa Próxima Série Devocional Aqui no canal Da Bíblia JFA Fique na paz Devocional Diário Refletindo Sobre Tempo Primeiro episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Olá meu irmão Olá minha irmã Prezado ouvinte Prezada ouvinte Companheiros diários Devocional E oração Aqui nesse canal Da Bíblia JFA Offline Um privilégio Reencontrá-lo Para mais uma Jornada Devocional Nos próximos dias Começando hoje Quero refletir Com você Sobre Tempo Serão Cinco episódios Nessa nova série Devocional Do canal Da Bíblia JFA Iniciando hoje Nesse primeiro episódio Refletindo Sobre tempo Quero falar Que para tudo Há um tempo certo Sugiro que você Me acompanhe Também Lendo o texto Do livro de Eclesiastes No capítulo 3 No verso 1 Ao 11 O texto fala Que há um tempo certo Para tudo Tudo tem o seu tempo Determinado E há tempo Para todo O propósito Do céu Aliás E há tempo Para todo O propósito Debaixo Do céu Eclesiastes 3 Versículo 1 Ao 11 Narra Os determinados Os diferentes Tempos Que Deus Estabeleceu No versículo 2 Em diante Ele diz que há tempo De nascer De morrer De plantar De arrancar O que se plantou Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de edificar Tempo de chorar Tempo de rir De prantear De dançar De espalhar pedras De juntar pedras Tempo de abraçar Tempo de afastar Se te abraçar Tempo de buscar E de perder De guardar E de lançar fora Tempo de rasgar Tempo de costurar Tempo de estar calado Tempo de falar Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Ele vai até O versículo 11 Quando termina Dizendo que Para tudo Aliás Que tudo Fez formoso Em seu tempo Também pôs O mundo No coração Do homem Sem que este Possa descobrir Obras que Deus fez Desde o princípio Até o fim A sabedoria Recomenda A meu irmão E minha irmã Que de tempo em tempo A gente pare E reflita Sobre como Temos caminhado Sobre As nossas jornadas Momentos Enfim Sobre como andamos E vivemos O Salmo de Moisés No capítulo 90 Versículo 17 Fala que Ensina-nos a contar Os nossos dias De tal maneira A alcançarmos Corações sábios Pensem então Em refletirmos Nesses próximos dias Sobre o tempo Sobre o tempo Considerando que estamos Estabeleceu o princípio O princípio do tempo Ele ordenou o universo Dessa maneira Para tudo ter um Tempo determinado Existe um tempo certo E tanto o sucesso Quanto o fracasso O livramento A perfeição O incompleto O incompleto Tudo depende E gira em torno Desse princípio Desse princípio do tempo Vamos pensar um pouquinho Mais sobre isso Pensem na gestação De uma mulher Não são 5 nem 10 meses Precisam ser 9 meses Pensem nas 4 estações Do ano Acabamos de entrar No outono brasileiro Assim como há o verão A primavera O inverno Tempo de sol Tempo de chuva Pensem que no seu dia Há 12 horas de luz 12 de noite Portanto 24 horas Pense que há 365 dias no ano 24 horas por dia Pense na rotação Na translação Tempo Pensando aí um pouquinho Mais sobre o tempo Pense num pastel Ou num bolo cru Se ele ficasse um pouquinho Mais no forno Na fritadeira Seria ideal Antes disso Dor de barriga Pense em um minuto Para quem está se afogando Faz toda a diferença Não é mesmo? Agora pense um minuto a mais Para quem quer dormir Um minuto mais Não é nada Pense na palavra No efeito da palavra Dita fora do tempo Pense em Quando tentamos resolver Os problemas na hora errada Ou seja de cabeça quente Pense nos resultados Dessas coisas Abrir uma empresa Fora do tempo Mudar de emprego Fora do tempo Casar sem maturidade Sair do emprego Na hora errada Pense Em quantas áreas Da nossa vida O princípio do tempo Afeta e faz a diferença Entre o sucesso Ou o fracasso Para um mergulhador Aqueles mergulhadores De altas profundidades Que quando veem A toa Na superfície Eles precisam Fazer a chamada Descompressão Em algumas profissões Eles utilizam Um aparelho Chamado Câmera hiperbárica O tempo certo Nela É vital Se eles saírem Da água De uma vez só Abruptamente Depois de horas De baixo De um mergulho Em grande profundidade Se não fizerem A descompressão Eles morrem Então o tempo Dentro daquela etapa De descompressão É a diferença Entre a vida E a morte Pense ainda Que o tempo Ele pode definir O que é santo E o que é profano O que é sagrado E o que é bênção O que é desgraça E o que é pecado Quer um exemplo? O sexo antes do casamento Desgraça Pecado Depois do casamento Bênção total Filhos antes do casamento Ficam expostos Nascem fora da seca Protetora do matrimônio Depois do casamento Dentro do ambiente do matrimônio São cobertos Prósperos Eu poderia citar Tantos outros exemplos Como também A oscilação decadal Do pacífico Conhecida pela sigla ODP Aprendi isso Com um grande Meteorologista Que define De tempo em tempo Os movimentos Do clima Os ventos As chuvas As estações E eu poderia ficar aqui Horas contigo Relembrando situações Pensando Em vários aspectos Da vida Da existência Do dia a dia Pequenas e grandes coisas Onde o tempo certo É tudo Portanto Meu irmão e minha irmã Para tudo A um tempo certo Esse é o primeiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Continuaremos falando Mais sobre esse assunto No nosso próximo episódio Da série Refletindo sobre o tempo Aqui no canal Da Bíblia JFA Deus te abençoe Até lá Devocional Diário Refletindo sobre o tempo Segundo episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Meu irmão e minha irmã Voltamos para o segundo episódio Da série Refletindo sobre o tempo Nesse Devocional Diário Da Bíblia JFA Hoje eu quero falar contigo Sobre o tempo de Deus Ser diferente Do nosso tempo Para tanto Eu pensei na palavra De 1ª Crônicas O livro de 1ª Crônicas No capítulo 12 No verso 32 Que diz Um pouquinho da história Dos filhos de Sacar O contexto desse texto Fala dos guerreiros de Davi Em Hebron E dos filhos de cada tribo A sua habilidade A sua capacitação A sua competência Que formaram um grande Desército Exército aliás Com Davi E a contribuição Dos filhos de Sacar Duzentos de seus chefes Esses homens Como diz o texto Eram destros No conhecimento Dos tempos Para saberem O que Israel devia fazer E todos os seus irmãos Seguiam as suas ordens Numa outra tradução Esse mesmo versículo 1ª Crônicas Capítulo 12 Versículo 32 Diz Que os filhos de Sacar Eram homens Hábeis em discernir A ciência Dos tempos Eu acho incrível A habilidade Desses homens Considerando que O tempo de Deus É diferente do nosso Deus é um Deus eterno Ele não está restrito Ao tempo Ele é de eternidade A eternidade Ele é o princípio E o fim É difícil Para nós Seres humanos Raciocinarmos Em algo Que está fora Do tempo O tempo de Deus É o Kairós O nosso É o Kronos A diferença Entre o Kairós E o Kronos É colossal Nossos dias Horas Meses Minutos São contados O tempo de Deus Não dá para se mensurar Ele é exato Ele é preciso Ele é De eternidade A eternidade Tanto é que a Bíblia diz Que um dia para Deus São como mil anos E mil anos Como um dia Os sete dias da criação Para você ter uma ideia Da diferença Da contagem do tempo De Deus Para o nosso Pense que Ao longo dos sete dias Da criação Nossa mente Tende a raciocinar Que aquilo começou Num domingo Numa segunda E foi até o outro domingo Sete dias Mas para se ter um dia Como o conhecemos hoje Em 24 horas Por assim dizer Tem que ter o sol Mas na sequência Do livro de Gênesis O sol foi feito No quarto dia Então quanto tempo Durou O primeiro O segundo E o terceiro dia Não foi um Não foram dois Não foram três dias Foram 24 48 72 horas Ou será que foram Milhões de anos Quem sabe Se isso não justificaria Inclusive a existência Dos dinossauros Está aí O carbono 14 Formado por fósseis Animais De onde provém O petróleo Inclusive aponta Para a existência Desses seres Que viveram Há milhões de anos Atrás Como teria sido Essa contagem Da criação A Bíblia diz ainda Que Jesus Veio na plenitude Dos tempos Nem antes Nem depois O ladrão Da cruz Lembre desse caso Jesus disse para ele Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso E o paraíso Ainda não foi inaugurado Jesus mentiu Ainda estamos Ou então Estamos ainda Naquele Hoje de Jesus Que aconteceu Dois mil anos atrás Lá na cruz Do Calvário Por isso Deus não tem Compromisso Com o nosso relógio Ainda não é chegada A minha hora Ele respondeu Para aquela mulher Para a irmã de Lázaro Quando ele chegou Já fazia quatro dias Que o irmão dela Tinha morrido Deus vê muito À frente de nós Então O que é novo E o que é velho Aliás Já diz uma canção No título De um álbum De uma banda Cristã famosa Que nada é tão novo E nada é tão velho O próprio livro Da sabedoria Diz que não há Nada novo Debaixo dos céus Pense na idade De Noé Ao gerar Sem Cão Já fé Ele tinha Quinhentos anos De idade E aos Seiscentos anos De idade Quando seus filhos Eram ainda novinhos Somente com cem Começa O dilúvio Nada é tão velho Aos olhos de Deus Essa palavra De primeira crônicas Fala que essa questão Do tempo Era tão séria Para o povo De Deus Na época da Bíblia Que entre As doze tribos De Israel Havia esse povo Os filhos de Sacar Especialistas Em discernir A ciência dos tempos O que fazer Quando fazer Quando tomar Tal decisão Planta agora Cole agora Vai para a guerra Volta da guerra Constrói Desfaz Defende Espera E a grande extração De todo esse contexto É Nós temos Nos preocupado Com isso Ou nós fazemos Tudo automaticamente Apressados Sem planejar Num movimento De manada Uma loucura Um ritmo frenético Como a vida Roda hoje Eu não posso Deixar de ti Relembrar também Que as promessas De Deus As respostas De orações O sucesso Ou fracasso Acerto Ou erro Passam Pela questão Do tempo Não o nosso Mas o tempo De Deus E a pergunta Que fica Nesse segundo episódio Você tem buscado Conhecer Entender Discernir O tempo certo Para fazer Cada coisa Que habitualmente Você faz Para as grandes decisões Para os grandes Começos Para os grandes fins Nos vemos No terceiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Até lá Se Deus quiser Devocional diário Refletindo Sobre o tempo Terceiro episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Irmãos e irmãs Amigos e amigas Gente que nos acompanha Aqui diariamente Nesses devocionais Diários da Bíblia JFA Você já sabe Que nesses dias Temos refletido Sobre o tempo E hoje No terceiro episódio Dessa série De devocionais Eu quero trazer Mais considerações Sobre esse assunto Tempo Para tanto Antes de continuarmos Essa reflexão Quero convidá-los A lerem comigo O livro de Eclesiastes No capítulo 9 No versículo 11 Eclesiastes 9,11 Diz Voltei-me E vi debaixo do sol Que não é dos ligeiros A carreira Nem dos fortes A batalha Nem tampouco Dos sábios O pão Nem tampouco Dos prudentes As riquezas Nem tampouco Dos entendidos O favor Mas que o tempo E a oportunidade Ocorrem A todos Que texto Incrível Meu irmão E minha irmã Falando do valor E do paradoxo Do saber De discernir De pensar Que o tempo E a oportunidade Ocorrem a todos E que as coisas Não são Como pensamos Que devem ser A nossa Obviedade Não representa A sabedoria De Deus Vamos fazer mais Considerações Sobre o tempo A gente sabe E é vitimado Pelo fato De que o tempo Não para Aliás Ele pune Quem para nele Quantos Senhores Senhoras Anciãos Gente de Oitenta e quatro Noventa Noventa e cinco Anos de idade Com pleno vigor E as vezes Olhamos algumas pessoas Com menos idade Sessenta e cinco Sessanta Com uma indisposição Com um envelhecimento cruel Pessoas que pararam Ele no tempo Não para E ele pune Quem para nele O tempo Ele é justo Todo ser humano Tem a mesma medida Diária de tempo Vinte e quatro horas Ricos e pobres Palpérrimos E oligarcas Todos possuem Vinte e quatro horas Igualmente concedidas Por Deus O tempo é tão poderoso Que ele influencia Nas colheitas Nas marés No tempo Na temperatura Nas sameaduras O tempo prova Se é de Deus Permanece Se não é Desaparece Pessoas Ministérios Obras Projetos Movimentos Lembram do conselho De Gamaliel O tempo mostra O que é fogo de palha Embora muitas vezes Deus dá sempre chance De mudarmos O tempo Além de aprovar De provar Ele também Aprova E comprova Você já esteve Nas cerimônias De bodas de ouro De diamante De algum casal Já ouviu falar De casais Que possuem Cinquenta anos Juntos Constituíram família Passaram lutas Dificuldades Ou casais Que completaram Sessenta Setenta anos De matrimônio Falar Eu te amo Cinquenta anos Depois É amor mesmo Não é verdade? Quem duvida disso? Em parceria Com o Espírito Santo O tempo Tem o poder De confortar Em situações De luto A chamada Reorganização Póstuma Só o tempo E o Espírito Santo Trazem o conforto Para as duras Perdas E dores Causadas Pela partida De um ente querido Só quem passou Por isso Vai me compreender O tempo Ele divide Ele separa O que é drama E o que é riso Eu escutei uma história Interessante Nesse sentido De um grande Homem de Deus Que contou Sobre quando Ele Precisou passar Quando ele Passou Por uma etapa De sua vida Onde ele ficou Um ano Um ano e meio Numa cama Dependendo dos outros Para comer Beber Fazia suas necessidades Ali naquele lugar As pessoas O trocavam O viravam O cobriam E aos poucos Ele foi se esforçando Se esforçando Se apoiando Se levantando Naquela barra de proteção Colocaram no seu lugar De dormir E ele Tentava 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 Até que caia Tentava 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 Caia Tentava 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 Santava Tentava 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 Tremia Sentava de novo E foram meses Meses Dias Semanas Foi se fortalecendo Até que um dia Ele tentou Tentou E ficou de pé E se esforçou E aí Daí em diante Se firmou E nunca mais caiu Ele já conseguia levantar Sentar Depois ele troca Os primeiros passos E finalmente Começa a andar Essa história Parece uma história De superação Tremenda Um grande drama Mas o que divide ela Entre uma grande piada É o fato De que essa é a narrativa De quando ainda Bebê Esse homem Começa a andar Uau Te peguei não Se fosse uma situação De um adulto Seria drama Mas como se tratava De um bebezinho Em seus primeiros Anos de vida Começando a andar Então isso se torna Uma piada O poder do tempo Dividir o drama E o riso O tempo ainda É o divisor Das águas Entre o imoral E o ilegal Pense num exemplo De um viúvo Uma viúva Que optam Por se casar De novo Ok até aí Se de acordo Com o padrão bíblico Mas eu te pergunto Se no dia seguinte Ao sepultamento Do seu cônjuge Que partiu Essa pessoa se casa É ilegal? Não É imoral? É estranho? Talvez Cai bem? É legal Mas imoral Soa mal Alguns anos depois De viúves Sem nenhum problema Mas algumas horas depois Portanto o tempo Faz a diferença aí Do bom e do mal Testimulo O tempo O tempo atesta A qualidade A garantia De algo novo Que você comprou Um mês de garantia Uma semana Cinco anos Um carro Por exemplo Vejam o poder A importância Do tempo Desse princípio Estamos refletindo Sobre o tempo Eu volto Eu volto contigo No próximo episódio Dessa série Devocional diário Refletindo Sobre o tempo Quarto episódio Se você ainda não é inscrito Que para tudo Sugiro que você me acompanhe Para o salmista Sobre uma rocha Sobre uma rocha E firmado Seus passos A ponto de Deus ter gerado Com essa situação O efeito De um novo cântico Na boca Aliás foi em Deus Quem colocou Esse novo cântico Na boca do salmista Um hino De louvor Por conta disso Muitos o veriam E o temeriam E confiariam nele O salmista declara Que é bem-aventurado O homem que põe A sua confiança No Senhor Os que esperam No Senhor Eu gostaria De te dizer Meu irmão e minha irmã Que há Inimigos Da vitória E da obediência Através Da obediência Ao princípio do tempo Há inimigos As coisas que vão Competir Vão tentar Te desanimar Vão tentar Roubar de você A sua vitória Através Da obediência Ao princípio do tempo Quero listar Alguns aqui contigo O contrário Do salmo 40 versículo 1 Que fala Da paciência Com que o salmista Esperou no Senhor É você ter A falta de paciência A ansiedade E agir Na sua própria força Normalmente Vai dar ruim Outro inimigo Outra situação Que pode atrapalhar Você Meu irmão e minha irmã A espera Pelo tempo certo De fazer as coisas É o seu temperamento A sua imaturidade Falar na hora errada Reagir Reagir A impulsividade Outro Fator Que pode se atrapalhar Se constituir Um inimigo Da vitória Através da obediência Ao princípio do tempo É a incredulidade A falta de fé Que faz com que você Não consiga esperar Na promessa Ou a falta De discernimento De sabedoria Não entender O agir de Deus E sair Atabalhadamente Querendo fazer justiça Com a sua própria mão A Bíblia diz Em Efésios 5 16 Que precisamos Remir o tempo E o contrário De Efésios 5 6 Não remir o tempo Se constitui também Um outro impedimento Um outro empecilho Para você obter vitórias Através da obediência Ao princípio do tempo E aí você pode me perguntar Como é que não remimos o tempo? Eu te explico Quando por exemplo Você desperdiça o seu tempo Quando você o gasta mal Quando você não aproveita bem Em cada oportunidade A Bíblia diz por exemplo Que o que ama o sono Empobrecerá E o que fica olhando para o céu Nunca acolherá Já ouviu falar aquela expressão De cara para cima? Óbvio viu meu irmão e minha irmã Que eu não falo que você Precisa ter o seu tempo de descanso De refrigério Mas eu estou falando aqui Da preguiça Além de O desperdício O gastar mal O não aproveitar bem Cada oportunidade E representarem O contrário do remir o tempo Um outro grande ponto Que é diametralmente oposto A remir o tempo É a procrastinação Eu vi uma charge uma vez Que dizia Que falava Dos quatro cavaleiros Da procrastinação no trabalho O deixar para depois Tarefas As mais importantes Decisões Ações E os quatro inimigos Os quatro cavaleiros A procrastinação Era um lanchinho Na hora errada As tarefas menos importantes O cochilo No meio do expediente E as redes sociais Pensando nos dias de hoje Quanto tempo as pessoas Gastam Nas suas mídias Nas suas redes sociais Ou em seus joguinhos Prediletos Ou naquela conversinha Não estou falando Que você não tem que ter Uma pequena pausa Mas Quando a pequena pausa Se torna uma grande pausa Aí você tem mais um aspecto Que pode te atrapalhar Na espera Pelo tempo correto Meu irmão e minha irmã Quantas considerações Quantos pontos importantes O tempo tangencia E portanto É algo vital Para mim E para a sua vida Voltaremos No último episódio No próximo e último episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Devocional diário Refletindo sobre o tempo Quinto e último episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Meu irmão e minha irmã Prezada ouvinte Prezada ouvinte Parabéns por ter chegado Ao último episódio De mais uma série De devocionais diários Da Bíblia JFA Nesses dias Refletimos Sobre o tempo E hoje eu quero finalizar Essa série Nesse último episódio Te perguntando Que tempo é este Eu tenho certeza Que você já viu Nesses quatro episódios Anteriores Onde falamos sobre O fato de haver um tempo Para tudo Um tempo determinado Proposto por Deus Também sobre A diferença entre o tempo O tempo de Deus É tempo do que Exatamente para a sua vida No dia que se chama hoje É tempo do que Para a sua casa Para a sua família Para o seu ministério Para o seu trabalho Para a sua vida É tempo do que É tempo do que Para a sua igreja Para os seus projetos Essa pergunta Essa pergunta Essa pergunta tem a ver Com entender Discerner Saber o que Deus espera Da sua vida Da minha vida Para o dia de hoje Ou faremos E seremos Mais do mesmo Aliás Só tem um jeito De não perdermos tempo É entendendo E praticando O que Deus Espera de nós Eu estou Pessoalmente Nesse tempo Da minha vida Muito empenhado Nessa pergunta Isso é o que mais Importa para mim Nesse momento Será que passou O nosso tempo Ou ainda dá tempo A palavra de Deuteronômio 15 5 Que eu quero basear Nesse último Devocional da série Diz Se somente Ouvires Diligentemente A voz do Senhor Teu Deus Para cuidares Em cumprir Todos esses Mandamentos Que hoje Te ordeno Que tempo é esse? Temos Atentado Diligentemente Ao ouvirmos A voz do nosso Deus Temos buscado saber Qual a vontade Dele Para as nossas profissões Relacionamentos Matrimônios Criação Educação Dos nossos filhos Relacionamentos Com nossos pais Igreja Vizinhança Compras Vendas Negócios Fechamentos Adiamentos Considerando o tempo Em que vivemos Nas nossas vidas De hoje Estamos vendo O universo Em ebulição Guerras Rumores de guerras Acidentes naturais Tragédias Catástrofes Pais contra filhos Filhos contra pais Pestes Pragas Economias Em crise Família Sendo destruída Minada Esfriamento Lugares vivendo Era chamada Era pós-cristão Tantos ciclos Se começando Tantas coisas novas Sendo feitas A ciência Se multiplicando Tantas bênçãos Sendo derramadas E como Em torno de tudo isso Você e a sua igreja Estão Aliás Tudo que ocorre Nesse novo tempo Nesse tempo Que estamos Desrespeito Diretamente A minha E a sua vida No meio No ponto Da história Onde nos Encontramos Que tempo É esse Pra sua vida Quando nós Entendemos Discernimos O que fazer No tempo Correto Quando tomamos Decisões Alinhadas Com a vontade De Deus E com o tempo Correto Sejam pequenas Ou grandes Decisões O resultado A vitória São garantidos E pra que a gente Erre menos Nós precisamos Buscar saber Que tempo É esse Eu estou comprando Mas era tempo De comprar Estou vendendo Mas era tempo De vender Estou entrando E era tempo De entrar Estou falando Era tempo De falar Ah meu irmão E minha irmã Que nós possamos Buscar entender Mais de Deus Que tempo é este É tempo De fazer o que Por último Pra que possamos Encerrar essa série Eu quero dizer Que hoje Pode ser Aliás Precisa ser Tempo de Amar Porque a Bíblia Diz que Em todo Tempo Ama Também Hoje pode ser Precisa ser Tempo de pregar Porque a Bíblia Fala pra gente Pregar a tempo E fora de tempo Também pode ser Deve ser Quem sabe Importante Ideal que seja Tempo de fazer Concertos De pedir perdão De perdoar Tempo de aceitar Jesus Como seu único E suficiente Salvador Tempo de Reconciliar com Deus Se você está fora Distante dos seus caminhos Os demais tempos Busque Busque Na fonte O discernimento A revelação Que Deus Certamente Te indicará Qual o próximo passo Que tempo é este? Deus te abençoe Meu irmão e minha irmã Até a nossa Próxima série Devocional Aqui no canal Da Bíblia JFA Fique na paz Devocional diário Refletindo Sobre Tempo Primeiro episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão abaixo Do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer Um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Olá meu irmão Olá minha irmã Prezado ouvinte Prezada ouvinte Companheiros diários Devocional E oração Aqui nesse canal Da Bíblia JFA Offline Um privilégio Reencontrá-lo Para mais uma Jornada Devocional Nos próximos dias Começando hoje Quero refletir Com você Sobre Tempo Serão Cinco episódios Nessa nova série Devocional Do canal Da Bíblia JFA Iniciando hoje Nesse primeiro episódio Refletindo Sobre Tempo Quero falar Que para Tudo Há um tempo Certo Sugiro que você Me acompanhe Também Lendo o texto Do livro De Eclesiastes No capítulo 3 No verso 1 Ao 11 O texto fala Que há um tempo Certo Para tudo Tudo tem O seu tempo Determinado E há tempo Para todo O propósito Do céu Aliás E há tempo Para todo O propósito Debaixo Do céu Eclesiastes 3 Versículo 1 Ao 11 Narra Os determinados Diferentes Tempos Que Deus Estabeleceu No versículo 2 Em diante Ele diz que há tempo De nascer De morrer De plantar De arrancar O que se plantou Tempo de matar Tempo de curar Tempo de derrubar Tempo de edificar Tempo de chorar Tempo de rir De prantear De dançar De espalhar pedras De juntar pedras Tempo de abraçar Tempo de afastar Se abraçar Tempo de buscar E de perder De guardar E de lançar fora Tempo de rasgar Tempo de costurar Tempo de estar calado Tempo de falar Tempo de amar Tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Ele vai até O versículo 11 Quando termina dizendo Que pra Tudo Aliás Que tudo Fez formoso Em seu tempo Também pôs O mundo No coração Do homem Sem que este Possa descobrir A obra que Deus fez Desde o princípio Até o fim A sabedoria Recomenda Meu irmão E minha irmã Que de tempo em tempo A gente pare E reflita Sobre como Temos caminhado Sobre As nossas jornadas Momentos Enfim Sobre como andamos E vivemos O salmo de Moisés No capítulo 90 Versículo 17 Fala que Ensina-nos a contar Os nossos dias De tal maneira A alcançarmos Corações sábios Pensei então Em refletirmos Nesses próximos dias Sobre o tempo E muito mais Do que isso Muito mais Que uma reflexão Aplicarmos Considerarmos Esse princípio Estabelecido Por Deus O princípio Do tempo Em toda Nossa existência E jornada Para o fim Dessa jornada Devocional Tomarmos Posicionamentos Eu penso Que essa reflexão É muito oportuna Considerando Que estamos vivendo Um tempo Desafiador Um tempo Cheio de incógnitas Guerras Pestes Pandemias Crise Fome Rumores de guerras Situações Que envolvem Climas Mudanças Na natureza Mais do que nunca É importante Refletirmos Sobre tempo Veja nesse texto Eclesiastes Capítulo 3 Do 1 ao 11 Que Deus Estabeleceu O princípio Do tempo Ele ordenou O universo Dessa maneira Para tudo Tem um tempo Determinado Existe um tempo Certo E tanto O sucesso Quanto o fracasso O livramento A perfeição O incompleto Tudo depende E gira em torno Desse princípio Do tempo Vamos pensar Um pouquinho Mais sobre isso Pensem Na gestação De uma mulher Não são 5 Nem 10 meses Precisam ser 9 meses Pensem Nas 4 estações Do ano Acabamos de entrar No outono Brasileiro Assim como Há o verão A primavera O inverno Tempo de sol Tempo de chuva Pense que no seu dia Há 12 horas de luz 12 de noite Portanto 24 horas Pense que há 365 dias no ano 24 horas Por dia Pense na rotação Na translação Tempo Pensando aí um pouquinho Mais sobre o tempo Pense num pastel Ou num bolo cru Se ele ficasse um pouquinho Mais no forno Na fritadeira Seria ideal Antes disso Dor de barriga Pense em um minuto Para quem está se afogando Faz toda a diferença Não é mesmo? Agora pense um minuto A mais Para quem quer dormir Um minuto mais Não é nada Pense na palavra No efeito da palavra Dita fora do tempo Pense em Quando tentamos Resolver os problemas Na hora errada Ou seja De cabeça quente Pense nos resultados Dessas coisas Abrir uma empresa Fora do tempo Mudar de emprego Fora do tempo Casar sem maturidade Sair do emprego Na hora errada Pense Em quantas áreas Da nossa vida O princípio do tempo Afeta e faz a diferença Entre o sucesso Ou o fracasso Para um mergulhador Aqueles mergulhadores De altas profundidades Que quando veem A toa na superfície Eles precisam Fazer a chamada Descompressão Em algumas profissões Eles utilizam Um aparelho Chamado Câmera hiperbárica O tempo certo Nela É vital Se eles saírem Da água De uma vez só Abruptamente Depois de horas De baixo De um mergulho Em grande profundidade Se não fizerem A descompressão Eles morrem Então o tempo Dentro daquela etapa De descompressão É a diferença Entre a vida E a morte Pense ainda Que o tempo Ele pode definir O que é santo E o que é profano O que é sagrado E o que é bênção O que é desgraça E o que é pecado Quer um exemplo? O sexo Antes do casamento Desgraça Pecado Depois do casamento Benção total Filhos antes do casamento Ficam expostos Nascem fora da seca Protetora do matrimônio Depois do casamento Dentro do ambiente Do matrimônio São cobertos Prósperos Eu poderia citar Tantos outros exemplos Como também A oscilação Decadal do Pacífico Conhecida pela sigla ODP Aprendi isso Com um grande meteorologista Que define De tempo em tempo Os movimentos Do clima Os ventos As chuvas As estações E eu poderia ficar Aqui horas contigo Relembrando situações Pensando Em vários aspectos Da vida Da existência Do dia a dia Pequenas e grandes coisas Onde o tempo certo É tudo Portanto Meu irmão e minha irmã Para tudo Há um tempo certo Esse é o primeiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Continuaremos falando Mais sobre esse assunto No nosso próximo episódio Da série Refletindo sobre o tempo Aqui no canal Da Bíblia JFA Deus te abençoe Até lá Devocional Diário Refletindo sobre o tempo Segundo episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Meu irmão e minha irmã Voltamos para o segundo episódio Da série Refletindo sobre o tempo Nesse Devocional Diário Da Bíblia JFA Hoje eu quero falar contigo Sobre o tempo de Deus Ser diferente Do nosso tempo Para tanto eu pensei Na palavra de Primeira Crônicas No livro de Primeira Crônicas No capítulo 12 No verso 32 Que diz Um pouquinho da história Dos filhos de Sacar O contexto desse texto Fala dos guerreiros de Davi Em Hebron E dos filhos de cada tribo A sua habilidade A sua capacitação A sua competência Que formaram um grande Desército Exército aliás Com Davi E a contribuição Dos filhos de Sacar Duzentos de seus chefes Esses homens Como diz o texto Eram destros No conhecimento Dos tempos Para saberem O que Israel devia fazer E todos os seus irmãos Seguiam as suas ordens Numa outra tradução Esse mesmo versículo Primeira Crônicas Capítulo 12 Versículo 32 Diz Que os filhos de Sacar Eram homens Hábeis Em discernir A ciência Dos tempos Eu acho incrível A habilidade desses homens Considerando que O tempo de Deus É diferente do nosso Deus é um Deus eterno Ele não está restrito Ao tempo Ele é de eternidade A eternidade Ele é o princípio E o fim É difícil para nós Seres humanos Raciocinarmos em algo Que está fora do tempo O tempo de Deus É o Kairós O nosso É o Kronos A diferença entre o Kairós E o Kronos É colossal Nossos dias Horas Meses Minutos São contados O tempo de Deus O tempo de Deus Não dá para se mensurar Ele é exato Ele é preciso Ele é De eternidade A eternidade Tanto é que a Bíblia diz Que um dia para Deus São como mil anos E mil anos Como um dia Os sete dias da criação Para você ter uma ideia Da diferença Da contagem do tempo De Deus Para o nosso Pense que Ao longo dos sete dias Da criação Nossa mente Tende a raciocinar Que aquilo começou Num domingo Numa segunda E foi até o outro domingo Sete dias Mas para se ter um dia Como o conhecemos hoje Em 24 horas Por assim dizer Tem que ter o Sol Mas na sequência Do livro de Gênesis O Sol foi feito No quarto dia Então quanto tempo Doou O primeiro O segundo E o terceiro dia Não foi um Não foram dois Não foram três dias Foram 24 48 72 horas Ou será que foram Milhões de anos Quem sabe Se isso não justificaria Inclusive a existência Dos dinossauros Daí o carbono 14 Formado por fósseis animais Da onde provém o petróleo Que inclusive aponta Para a existência Desses seres Que viveram Há milhões de anos atrás Como teria sido Essa contagem Da criação A Bíblia diz ainda Que Jesus veio Na plenitude dos tempos Nem antes Nem depois O ladrão da cruz Lembre desse caso Jesus disse para ele Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso E o paraíso Ainda não foi inaugurado Jesus mentiu Ainda estamos Ou então Estamos ainda Naquele hoje De Jesus Que aconteceu Dois mil anos atrás Lá na cruz O calvário Por isso Deus não tem compromisso Com o nosso relógio Ainda não é chegada A minha hora Ele respondeu Para aquela mulher Para a irmã de Lázaro Quando ele chegou Já fazia quatro dias Que o irmão dela Tinha morrido Deus vê muito A frente de nós Então O que é novo E o que é velho Aliás Já diz uma canção No título de um álbum De uma banda cristã famosa Que nada é tão novo E nada é tão velho O próprio livro Da sabedoria Diz que não há Nada novo Debaixo dos céus Pense na idade de Noé Ao gerar Sem Cão Já fé Ele tinha Quinhentos anos De idade E aos seiscentos anos de idade Quando seus filhos Eram ainda novinhos Somente com cem Começa O dilúvio Nada é tão velho Aos olhos de Deus Essa palavra de primeira crônica Fala que essa questão do tempo Era tão séria Para o povo de Deus Na época da Bíblia Que entre As doze tribos de Israel Havia esse povo Os filhos de Sarkar Especialistas Em discernir A ciência dos tempos O que fazer Quando fazer Quando tomar tal decisão Planta agora Cole agora Vai para a guerra Volta da guerra Constrói Desfaz Defende Espera E a grande extração De todo esse contexto é Nós temos nos preocupado com isso Ou nós fazemos tudo automaticamente Apressados Sem planejar Num movimento de manada Uma loucura Um ritmo frenético Como a vida roda hoje Não posso deixar de ti Relembrar também Que as promessas de Deus As respostas de orações O sucesso ou fracasso O acerto ou erro Passam pela questão do tempo Não o nosso Mas o tempo de Deus E a pergunta que fica Nesse segundo episódio Você tem buscado Conhecer Entender Discernir O tempo certo Para fazer cada coisa Que habitualmente você faz Para as grandes decisões Para os grandes começos Para os grandes fins Nos vemos no terceiro episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Até lá se Deus quiser Devocional diário Refletindo sobre o tempo Terceiro episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão abaixo Do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer Um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Irmãos e irmãs Amigos e amigas Gente que nos acompanha Aqui diariamente Nesses devocionais diários Da Bíblia JFA Você já sabe Que nesses dias Temos refletido Sobre o tempo E hoje No terceiro episódio Dessa série de devocionais Eu quero trazer Mais considerações Sobre esse assunto Tempo Para tanto Antes de continuarmos Essa reflexão Quero convidá-los A lerem comigo O livro de Eclesiastes No capítulo 9 No versículo 11 Eclesiastes 9,11 Diz Voltei-me E vi debaixo do sol Que não é dos ligeiros A carreira Nem dos fortes A batalha Nem tampouco Dos sábios O pão Nem tampouco Dos prudentes As riquezas Nem tampouco Dos entendidos O favor Mas que o tempo E a oportunidade Ocorrem A todos Que texto Incrível Meu irmão E minha irmã Falando do valor E do paradoxo Do saber De discernir De pensar Que o tempo Gente de 84 90 95 anos De idade De idade Com pleno Palpérrimos E oligárrimos O selo de gamaliel O tempo Que causaram lutas Que causaram lutas Dificuldades Para as duras Perdas Perdas e dores Causadas pela partida De um ente querido Só quem passou Por isso Vai me compreender O tempo Ele divide Ele separa O que é drama E o que é riso Eu escutei uma história Interessante Nesse sentido De um grande Homem de Deus Que contou Sobre quando Ele Precisou passar Quando ele passou Por uma etapa De sua vida Onde ele ficou Um ano Um ano e meio Numa cama Dependendo dos outros Para comer Beber Fazia suas necessidades Ali naquele lugar As pessoas o tocavam O viravam O cobriam E aos poucos Ele foi se esforçando Se esforçando Se apoiando Se levantando Naquela barra de proteção Colocaram no seu lugar De dormir E ele tentava Tentava, tentava Até que caia Tentava, tentava, tentava Caia Tentava, tentava, tentava Santava Tentava, tentava, tentava Tremia Sentava de novo E foram meses Meses, dias, semanas Foi se fortalecendo Até que um dia Ele tentou, tentou E ficou de pé E se esforçou E aí daí em diante Se firmou E nunca mais caiu Ele já conseguia levantar Sentar Depois ele troca Os primeiros passos E finalmente Começa a andar Essa história Parece uma história De superação Tremenda Um grande drama Mas o que divide ela Entre uma grande piada É o fato de que Essa é a narrativa De quando ainda beber Esse homem Começa a andar Uau Te peguei, não? Se fosse uma situação De um adulto Seria drama Mas como se tratava De um bebezinho Em seus primeiros Anos de vida Começando a andar Então isso se torna Uma piada O poder do tempo É ilegal? Não É imoral? É estranho? Talvez Cai bem? É legal Mas imoral Soa mal Alguns anos Depois De viúves Sem nenhum problema Mas algumas horas Depois Portanto o tempo Faz a diferença Do bom e do mal Testimunho O tempo Atesta a qualidade A garantia De algo novo Que você comprou Um mês De garantia Uma semana Cinco anos Um carro Por exemplo Vejam O poder A importância Do tempo Desse princípio Estamos refletindo Sobre o tempo Eu volto contigo No próximo episódio Dessa série Devocional Diário Refletindo Sobre o tempo Quarto episódio Se você ainda não é inscrito No nosso canal Clique no botão Abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se E ao lado Vai aparecer um sininho Não esqueça também De clicar no joinha Para deixar o seu like Nesse vídeo Irmão e irmã Precioso amigo Companheiro e companheira De Devocionais Diários Estamos nessa semana Nestes dias Refletindo sobre o tempo Já falamos No primeiro episódio Dessa série Que para tudo Um tempo certo Falamos no segundo episódio Que o tempo de Deus É diferente Do nosso tempo No terceiro episódio Fizemos várias Considerações Sobre o tempo E hoje Nesse quarto episódio Da série Refletindo sobre o tempo Quero falar contigo Sobre o que Nos atrapalha O que pode nos atrapalhar Na espera Pelo tempo certo Sugiro que você me acompanhe Na leitura dos salmos Capítulo 40 Versículo 1 Coincidíssimo salmo Onde o autor fala Salmo 41 Um Esperei com paciência No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouviu O meu clamor Vejam que o que fez Deus Se inclinar Para o salmista E ouvir o seu clamor Foi que ele Esperou Com paciência O tempo certo No Senhor Quanto tempo Será que o salmista Esperou nessa circunstância A Bíblia diz Na sequência Que O clamor Do qual Ele foi ouvido Foi ter tirado Ele de um lago horrível De um charco de lodo E colocado os pés dele Sobre uma rocha E firmado Seus passos A ponto de Deus ter gerado Com essa situação O efeito De um novo cântico Na boca Aliás foi em Deus Quem colocou Esse novo cântico Na boca do salmista Um hino De louvor E por conta disso Muitos o veriam E o temeriam E confiariam nele O salmista declara Que é bem-aventurado O homem que põe A sua confiança No Senhor Os que esperam No Senhor Eu gostaria De te dizer Meu irmão e minha irmã Que há Inimigos Da vitória E da obediência Através Da obediência Ao princípio Do tempo A inimigos Coisas que vão Competir Vão Tentar Te desanimar Vão tentar Roubar de você A sua vitória Através Da obediência Ao princípio Do tempo Quero listar Alguns aqui Contigo O contrário Do salmo 40 versículo 1 Que fala Da paciência Com que o salmista Espera no Senhor É você ter A falta De paciência A ansiedade E agir Na sua própria Força Normalmente Vai dar Ruim Outro inimigo Outra Situação Que pode Atrapalhar Você Meu irmão E minha irmã Espera Pelo tempo Certo De fazer As coisas É o seu Temperamento A sua Imaturidade Falar na hora Errada Reagir A impulsividade Outro Fator Que pode Te atrapalhar Se constituir Um inimigo Da vitória Através Da obediência Ao princípio Do tempo É a Incredulidade A falta De fé Que faz Com que você Não consiga Esperar Na promessa Ou a falta De discernimento De sabedoria Não entender O agir De Deus E sair Atabalhadamente Querendo fazer Justiça Com a sua Própria Mão A Bíblia Diz Em Efésios 5 16 Que precisamos Remir O tempo E o contrário De Efésios 5 6 Não Remir O tempo Se constitui Também Um outro Impedimento Um outro Empecilho Para você Obter vitórias Através Da obediência Ao princípio Do tempo E aí você Pode me Perguntar Como é Que não Remimos O tempo Eu te explico Quando por exemplo Você desperdiça O seu tempo Quando você O gasta Mal Quando você Não aproveita Bem Cada oportunidade A Bíblia A Bíblia Diz Por exemplo Que o que Ama O sono Empobrecerá E o que Fica olhando Para o céu Nunca Acolherá Já ouviu Falar aquela Expressão De cara Para cima Óbvio Meu irmão E minha irmã Que eu não Falo Que você Precisa Ter o seu Tempo De descanso De refrigério Mas eu estou Fando aqui Da preguiça Além de O desperdício O gastar mal O não aproveitar Bem cada oportunidade Representarem O contrário Do remir o tempo Um outro Grande ponto Que é diametralmente Oposto a remir o tempo É a procrastinação Eu vi uma charge Uma vez Que dizia Que falava Dos quatro cavaleiros Da procrastinação No trabalho O deixar para depois Tarefas Importantes Decisões E os quatro Inimigos Os quatro Cavaleiros A procrastinação Era um lanchinho Na hora errada As tarefas Menos importantes O cochilo No meio De expediente E as redes sociais Pensando Nos dias de hoje Quanto tempo As pessoas Gastam Nas suas Mídias Nas suas Redes sociais Ou em seus Joguinhos Prediletos Ou naquela Conversinha Não estou falando Portanto É algo vital Para mim E para sua vida Voltaremos No último episódio No próximo e último episódio Dessa série Refletindo sobre o tempo Devocional diário Refletindo sobre o tempo Quinto e último episódio Se você ainda não é inscrito Se você ainda não é inscrito no nosso canal Clique no botão abaixo do vídeo Vai lá no inscrever-se Vai lá no inscrever-se E ao lado vai aparecer um sininho Não esqueça também de clicar no joinha Para deixar o seu like nesse vídeo Meu irmão e minha irmã Prezada ouvinte Prezada ouvinte Parabéns por ter chegado Ao último episódio De mais uma série De devocionais diários Da Bíblia JFA Nesses dias Refletimos Sobre o tempo E hoje eu quero finalizar Essa série Nesse último episódio Te perguntando Que tempo é este? Eu tenho certeza Que você já viu Nesses Quatro episódios anteriores Onde falamos sobre O fato de haver um tempo Para tudo Um tempo determinado Proposto por Deus Também sobre A diferença entre o tempo de Deus E o nosso tempo Fizemos várias considerações aqui Sobre essa questão do tempo Falamos Pensamos Observamos Sobre o que pode nos atrapalhar Na espera Para o tempo certo E hoje finalmente Eu quero te perguntar Onde você está em tudo isso Que nós refletimos Onde você se encaixa Se enquadra Nessa questão Do tempo A pergunta aqui é É tempo do que exatamente Para a sua vida No dia que se chama hoje É tempo do que Para a sua casa Para a sua família Para o seu ministério Para o seu trabalho Para a sua vida É tempo do que Para a sua igreja Para os seus projetos Essa pergunta tem a ver Com entender Discernir Saber O que Deus espera Da sua vida Da minha vida Para o dia de hoje Ou faremos E seremos E seremos Mais do mesmo Aliás Só tem um jeito De não perdermos tempo É entendendo E praticando O que Deus Espera de nós Eu estou Pessoalmente Nesse tempo Da minha vida Muito empenhado Muito empenhado Nessa pergunta Isso é o que mais Importa para mim Nesse momento Será que passou O nosso tempo Ou ainda dá tempo A palavra de Deuteronômio 15 Que eu quero basear Nesse último Devocional da série Diz Se somente Ouvires Diligentemente A voz do Senhor Teu Deus Para cuidares Em cumprir Todos esses Mandamentos Que hoje Te ordenam Que tempo é esse? Temos Atentado Diligentemente Ao ouvirmos A voz Do nosso Deus? Temos buscado Saber qual a vontade Dele Para as nossas profissões Relacionamentos Matrimônios Criação Educação Dos nossos filhos Relacionamentos Com nossos pais Igreja Vizinhança Compras Vendas Negócios Fechamentos Adiamentos Considerando o tempo Em que vivemos Nas nossas vidas De hoje Estamos vendo O universo Em ebulição Guerras Rumores de guerras Acidentes naturais Tragédias Catástrofes Pais contra filhos Filhos contra pais Pestes Pragas Economias Em crise Família Sendo destruída Minada Esfriamento Lugares vivendo A chamada Era pós-cristão Tantos ciclos Se começando Tantas coisas novas Sendo feitas A ciência Se multiplicando Tantas bênçãos Sendo derramadas E como Em torno de tudo isso Você Você e a sua igreja Você e a sua igreja Estão Aliás Tudo o que ocorre Nesse novo tempo Nesse tempo em que estamos Diz respeito Diretamente A minha e a sua vida No meio No meio No ponto da história Onde nos encontramos Onde nos encontramos Saber Que tempo é esse Eu estou comprando Mas era tempo de comprar Estou vendendo Mas era tempo de vender Estou entrando E era tempo de entrar Estou falando Era tempo de falar Ah meu irmão e minha irmã Que nós possamos buscar Entender mais de Deus Que tempo é este É tempo de fazer o que Por último Para que possamos Encerrar essa série Eu quero dizer Que hoje Pode ser Aliás Precisa ser Tempo de Amar Porque a Bíblia diz Que em todo Tempo Ama Também hoje Pode ser Precisa ser Tempo de pregar Porque a Bíblia fala Para a gente pregar A tempo e fora de tempo Também pode ser Deve ser Quem sabe Importante Ideal que seja Tempo de fazer Concertos De pedir perdão De perdoar Tempo de aceitar Jesus Como seu único Suficiente salvador Tempo de Reconciliar Com Deus Se você está Fora Distante Dos seus caminhos Os demais tempos Busque Busque Na fonte O discernimento A revelação Que Deus Certamente Te indicará Qual o próximo passo Que tempo é este? Deus te abençoe Meu irmão e minha irmã Até a nossa Próxima série Devocional Aqui no canal Da Bíblia JFA Fique na paz Tchau 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 Tchau